E aí galera, beleza? E aí galera, vamos para mais um vídeo aqui no canal, também eu vou trazer para vocês mais um vídeo de GTA 5 online, beleza? Cara, se você for novo, seja bem-vindo ao canal, se não for inscrito, não esquece de escrever. Galera, lembrando vocês que eu ia trazer um vídeo hoje de dinheiro, que eu ia trazer um vídeo ganhando uma boa grana, eu caio, fiquei sem tempo cara e acabei não dando para eu trazer esse vídeo, então para não deixar o canal sem nenhum vídeo, eu vou estar trazendo um vídeo para vocês do carro mais caro de rua que tem aqui no GTA 5 online. Você sabe que a maioria do pessoal vende sempre os carros de rua e eu vou estar trazendo um método bem fácil de você conseguir os carros de rua, um carro de rua que é o mais caro que tem, muito fácil, beleza? Cara, se você tem interesse em alguma lista de IPTV galera, a lista de IPTV que eu quero falar para vocês, é uma lista de canal da TV Box que vem todos os canais liberados, filme, série, desenho e por um preço bem baratinho, beleza? Se você tiver interesse em uma TV Box, é a lista de canal onde você vai assistir todos os canais fechados, vai ter todos os canais fechados que você pode assistir, canal de filme, desenho, Big Brother, tudo, infelizmente tudo vai estar aberto, filme, série, desenho, eu vou deixar um link aqui na descrição e o contato do Gustavo que ele vem da lista de IPTV, beleza? Então você entra em contato com ele, negocia com ele o valor, lembrando que você escreveu baratinho, é menos de 30 reais por mês, se eu não me engano, é bem baratinho mesmo, beleza? Então se você tiver interesse, entra lá, deixa aquele likezão no vídeo e não esquece de entrar em contato com o Gustavo, beleza? Galera, outra coisa que eu queria falar para vocês é que tem uma pessoa que está fazendo um canal, começou o canal esses dias, é um canal de receita, se você tem sua mãe, sua avó, sua tia, não sei quem lá que você tem que gosta de fazer comida, receita, essas coisas, tem um canal aqui na descrição também, que é o canal da Rosana, você compartilha com ela que ela vai gostar da receita, beleza? Então vamos que vamos, eu vou sair aqui para fora, eu vou mostrar para vocês o método que eu vou ensinar para você conseguir esse carro que eu vou mostrar para vocês galera, lembrando a você, esse carro para você conseguir, você tem que ter uma penthouse ou motoclube, se você não tiver, você pede para um amigo seu que tiver uma penthouse ou motoclube fazer esse método que eu vou fazer, aí ele pega para você, beleza? Ele pega e te passa, aí você pode guardar na sua garagem ou vender, mas o certo é você guardar na sua garagem e com o carro que você vai pegar, você consegue pegar os outros, beleza? Beleza? Então eu vou sair aqui para fora e já vou explicar para vocês Espera sair, boa, saiu aqui para fora galera, o que eu vou fazer aqui? Vou apertar, você também na parte da manhã né? Vou abrir o celular, não meu filho, é o celular filho Não, seu inútil, você vem aqui em contatos e vem galera, aqui na senhorita beca Beca, aqui ó, você liga para ela, lembra, para você fazer esse processo, você tem que ter uma penthouse Aí você vem aqui em serviços e você vai na lista de carros, tá vendo serviço de carro Aí você pega a dubista, a dubista vai aparecer aqui ó, essa dubista preta Ela tem tanto no da senhorita beca, quanto no motoclube No motoclube, você tem que ter o motoclube, beleza? Então esse veículo galera, ela aparece aqui nessa Los Santos Nessa Los Santos está aqui também E nessa Los Santos aqui perto do aeroporto Nas três Los Santos do centro, ela aparece, beleza? Então vamos lá Essa dúvida negra, para você pegar como eu falei, você tem que ter um motoclube Aí você vai precisar de um amigo também, com o motoclube E se você tiver a penthouse, você não precisa de amigo É o método solo, igual eu estou mostrando para vocês Você vira que eu saí para fora, liguei para a senhorita beca Solicitei a dubista, ela me mandou E com essa eu vou até Los Santos, chegar aqui na Los Santos Eu vou conseguir pegar a outra Lembrando que aqui na Los Santos tem a dubista na versão cromada E tem na versão de ouro As duas varam o mesmo preço Mas eu acho na versão cromada mais bonita do que na versão de ouro Lembrando, quando você conseguir uma É só você ir na sua garagem Guardar ela dentro da garagem E com ela você não vai precisar pedir essa outra Essa dubista negra Com a que você pegar, você consegue pegar qualquer uma Beleza? Essa preta aqui é só para a gente conseguir a primeira Conseguiu a primeira, já era Outra coisa que eu queria falar para vocês Galera, no PS3, no Xbox 360 Não funciona Então, infelizmente, só para a nova geração Fechou? Chegou aqui na Los Santos Você vem devagar Lembrando, você tem que vir devagar E você não pode te ver com ninguém bagunçando na sessão Dando tiro Fazendo um palhaçado na sessão Chamando a polícia Senão não vai aparecer Você tem que vir sossegado Ela vai aparecer numa dessas vagas aqui Numa dessas vagas ela vai aparecer Beleza? Agora você vai fazer esse percurso que eu vou fazer Você viu que eu saí de lá do apartamento Vim para cá e não dei nenhum corte no vídeo E nem vou dar nenhum corte Galera, é raridade não aparecer de primeira Se não aparecer de primeira Você fica dando volta Fazendo esse percurso Que uma hora ela vai aparecer Lembrando, só aparece durante o dia Outra coisa Tem uma missão Chamada Hora de dar um fora Que ela fica pausado o relógio em meio dia O tempo inteiro Hora de dar um fora Beleza? Lembra dessa missão Estão vendo o guindaste aqui na frente Você vem até o farol aqui do guindaste Chega aqui no farol Você vai manobrar e vai voltar Lembrando, você tem que voltar devagar Se você voltar correndo Não vai dar certo também Tem que ir devagar De boa Sem pressa Se você ir correndo Aí vai dar zebra Faz igual eu estou fazendo Vai devagarzinho Agora são De manhã 9h38 da manhã No horário do jogo Você vai bem devagarzinho Tenta não bater em ninguém Faz de conta que você é um pessoal Da rua Desses NPC Aqui você vai bem devagar Bem devagar mesmo Não corre, cara Eu vou pegar o primeiro E vou vender Vamos ver se ele vai aparecer de primeira Olha lá Já apareceu uma Dourada De primeira Nem de corte no vídeo Não fiz nada Só vim aqui De primeira já apareceu Eu vou fazer galera Vou pegar ela Dá para guardar na garagem Mas eu vou vender essa daqui Só para você ver o preço E depois eu pego outra E guardo lá na garagem Para mim Já era Aí ó Aí é dinheiro no bolso Cara É dinheiro no bolso Dinheiro no bolso É GG Cara Não tem segredo nenhum Galera Se você não tiver Como eu falei Se você não tiver A penthouse Pede para o amigo seu Pegar uma para você Ou ele Pede essa Preta Aí você pega a preta E vem aqui na Luz Santos Se você vem sozinho É melhor do que você Vim com ele Mas se você vem com ele Também dá certo Só não pode vir Bagunçando na rua Senão não vai funcionar Beleza Então galera Eu vou pegar ela aqui E vou pular dentro Da Luz Santos E vamos ver o preço Você vê que faz a mesma coisa Não muda quase nada A negra só não tem o pneu Em cima ali do capu Mas de resto Ela tem né Só não tem o pneu Em cima do capu Mas o resto Tá tudo aí Eu vou entrar no Luz Santos E vou vender essa daqui Para vocês verem Depois eu vou lá Pega outra para mim E guardo na garagem Beleza Vou guardar aqui dentro Deu até uma bugada Vou guardar aqui dentro Guardar não Vou vender Cara Que guardar o que Eu tô Confundendo com a garagem Vamos ver quanto que ela vale 23.250 Então pra mim Esse é o carro mais caro do jogo Assim dos carros de rua Que você pega na rua Os carros do nada Ele é o mais caro Se você vender 4 por dia Já dá quase 100 mil Então compensa muito você pegar Beleza Olha lá 23.250 Muito fácil de você conseguir Se você tá iniciando É um método muito bom É só você Chamar um amigo seu que tem Se não Você Comprou o Motoclube E mesmo assim Você vai precisar de um amigo Mas é melhor você Chamar um amigo Que tem uma penthouse Que é mais fácil Ou você pede para um cara Que tiver na sessão Que é bem facinho Pergunta pro cara Que tá na sessão Se tem penthouse Aí o cara fala Que tem já era Vou mostrar pra vocês A missão Hora de dar um fora Cadê Aqui Essa missão aqui Hora de dar um fora Não filho Não é pra entrar não Beleza Aí o relógio vai ficar Pausado em meio dia Vocês viram Então galera O vídeo de hoje foi esse Se gostou Deixa que like Se não for inscrito No canal Não esquece de escrever Vou ficando por aqui Um abraço E valeu E falou galera Até o próximo Valeu Falou Até mais Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri